Música 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 Eu vou falar as patro... ...de da gosta Garro de... ...de... 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 Eu vou falar as patro... ...de da gosta Tu tá maluco? Respeita o moço, ó Patente alta pra aula Um leque de dó de grô Tenta maluco Respeito Patente alta Eu vou falar o louco Respeito alta pra aula Patente alta pra aula Tenta maluco Respeito alta pra aula Patente alta Jovem na p possibile Uma das milhares Assim já esta Como é o sangue de amar Na praia do Guarujá